Música Dados estatística básico, o seu organização não governamental, lá Ramutuk, relata condição timor-leste grave. Baseba total população tuir-census, uma caente na Rihundrua, Ronoloresirua, total população timor-leste, Ramutuk, Tocon Ida.Tolo, Rússi número 1, total população balu-tolo-ida, moris e akiak nyalara, por cento ratoloresinem e akiak multidimensional. Na total população balu-tolo-rua, no dar agricultor subsistente, população por cento ronoloresirua, ameaçado insegurança aihang, enquanto labare quase rihum ida-resin, Rússi idade-tinam lima-mai-kraik-mate, tamba sanitação la diagno malnutrição endemicona. Quando o investimento no setor importante, o setor produtivo, o governo lata a atenção, o candidato ao governo, o governo lata a atenção, claro que ainda não é uma condição de austeridade, o rendimento no fundo petrolífero, o investimento no mercado global, o governo lata a atenção, e ele não é um erro que o governo tem que terá 2 bilhões, e ele mostra se aidade, ele não é um grande condição de saúde, mas ele é um problema e ignorar. Ele precisa ter a importância de um ano, a série de um ano, onde ele já envelha, como o setor Ritl foi mencionado, que investe no sério no setor produtivo Cira. O ensino ajuda e estimula o setor produtivo Cira. Por exemplo, a agricultura opta para a cadeia de valor. Ajuda, eleva a produção, a distribuição e o consumo. Incluímos a produção prima, mas nós transformamos em reprodução terciária. Além da sociedade social e organização não governamental, a condição economia timor-leste diagnosa e a condição reinado fiscal. Então, o que é que é que é o que é o que é? É o que é o regalo fiscal. O regalo fiscal é o nosso, que é o que é a vida da pobreza. A vida da pobreza ou a vida da sua principal. Não é o que é isso aí. Quer dizer, a locação do nosso mesmo é que é o que é a vida da saúde. A vida da saúde é a vida. A vida da saúde é a vida. Elisaria Fébe Gomes, Mós Rússubá Povo Timor-Leste, a tu participa e a campanha Partido Político Serniã, a tu bele hatene visão no programa Partido Político ou de bele a segura sustentabilidade moris povo nhan. Leopoldina de Carvalho, Bendito Abadi, Giamen.